Bom dia meus amigos, bom dia aqui é o KR Azulão, bom pessoal eu tô aqui no farm, eu tô aqui para fazer uma série nesse mapa pessoal, que esse mapa é muito top, muito top, muito leve pessoal, leve mesmo, aqui é a sede pessoal, começa aqui a sede, pra cá é a cidade, ponto de venda, é grande demais pessoal, tem ponto de tudo, biogás ali, biogás aqui, tem madeira, só não tô sabendo onde é, e aqui tem umas culturas pessoal, ó, eu tô usando aqui pessoal, é um negócio do Global Company, a maioria deles do jogo, tem um jogo aí para baixar, tem tudo de cultura aqui pessoal, comecei do zero, não botei dinheiro nenhum, tá bom, é só na raça, bom pessoal, o que eu quero dizer, tô começando aqui Ará, aqui, tô começando uma série, meu campo é isso aqui, é o primeiro campo, né daqui, minha sede aqui ó, vou tentar arar aqui para plantar aqui pessoal, vou fazer uma pequena série com vocês aí, espero que vocês gostem, e a primeira questão, que não começar é aqui pessoal, tá bom, vou começar de vídeo aí, vídeo de 15 minutos, 20, 15, 12, quando ficar até bem muito grande, espero que vocês gostem aí do vídeo aí pessoal, eu vou agora desligar meu microfone, tá bom, porque, pra evitar, assim ruído, essas coisas, vou trabalhando aí, vocês analisem aí, ou é melhor falando, ou melhor o microfone desligar, tá bom, fiquem com Deus e até a próxima vez. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.